Só, então, continuando agora aqui com a nossa explicação em relação ao algoritmo de Floyd Worsham, vamos analisar o código produzido aqui na linguagem de programação C-Sharp. Então, nesse exemplo que foi apresentado nos vídeos anteriores, nós estamos trabalhando com um problema de dimensão 6. E daí aqui está de maneira bem manual, aí quase, essa definição da matriz de distâncias. Então, estou definindo aqui um elemento, um a um, quais são os valores de distâncias ali entre cada um dos pares de pontos. Aí depois, nós temos aqui um procedimento que é só para copiar os valores originais. Ah, então, simplesmente eu vou copiar aqui o que estava em matriz de distâncias para copiar a matriz de distâncias. Só isso. Essa parte aqui de código agora, nós vamos preencher a matriz de predecessor. Então, inicialmente, ela é colocada da seguinte forma. Quando existe conexão direta entre o ponto I e o ponto J, ou seja, matriz de distâncias na posição IJ é menor do que o mil, nós vamos dizer que matriz predecessor na posição IJ é igual a J. Caso contrário, ou seja, quando não existe uma conexão direta entre o ponto I e o ponto J, nós vamos colocar que matriz predecessor na posição IJ é igual a menos um. Aí aqui vão ter várias coisas para escrever aquilo que vocês viram ali nos exemplos em tela, mas a parte principal do código é o que nós temos aqui. Nós temos três laços de for. Um que começa da variável K, todos eles são sempre começando em zero, enquanto for menor do que dimensão. Esse primeiro for é o que controla qual que é o ponto que nós estamos tentando inserir. O I controla o ponto inicial e o J o ponto final. E daí nós só podemos fazer isso, só faz sentido quando K for diferente de I e também K for diferente de J e também I for diferente de J. Só isso aqui é aquele exemplo do seguinte, para pegar aqui algo mais numérico. O ponto zero, nós não vamos tentar inserir entre o ponto zero e zero, entre o ponto zero e um, entre o ponto zero e dois. Então, se o K for igual ao I, nós não vamos tentar inserir o ponto. Da mesma forma, não vamos tentar inserir um ponto qualquer K entre I e J, se I e J forem iguais. Não vou tentar inserir o ponto zero entre os pontos três e o ponto três. Então, por isso que nós temos isso daqui do K diferente de I, K diferente de J e o I diferente de J. Então, relembrando, K denota qual que é o ponto que nós estamos tentando inserir na trajetória, o I representa o início da trajetória e o J o final da trajetória. E o que nós vamos fazer, então? Se o K é diferente do I, além disso, o K é diferente do J e o I é diferente do J, nós vamos analisar qual que é a menor distância atual para ir do ponto I ao ponto J, e que isso aqui é obtido pela matriz de distâncias na posição I, J, e vamos comparar com qual seria a distância se no lugar de ir direto do I para o J, nessa situação atual, na verdade, esse ir direto é mais ou menos direto, porque dependendo como nós já fizemos inserções de pontos, pode até ter um ponto no meio do caminho, né? Aqui a ideia é, se passar pelo ponto K entre o I e J é melhor do que a melhor maneira conhecida até o momento de ir do ponto I até o ponto J. Então nós vamos ver matriz de distâncias na posição I, K, mais matriz de distâncias na posição K, J. Se essa soma daqui for menor do que o que está em matriz de distâncias na posição I, J, significa que passar pelo ponto K gera uma redução de distância. E daí, nesse caso, nós vamos atualizar nossa matriz de distâncias para essa nova menor distância distância conhecida e vamos atualizar a matriz predecessor. A matriz predecessor, lá na posição I, J, ela receberá matriz predecessor na posição I, K. Então, essa que é a regra aqui de atualização da matriz predecessor. E daí, aquele texto que vocês viram lá, que passar pelo ponto Gera Economia, e aqui só para escrever que está lá quais são essas novas matrizes, tanto de distância como de predecessor. E isso daqui, executado, então essa parte aqui do código, vocês podem verificar o seguinte, eu vou tirar aqui rapidinho que a maior parte de linhas é para escrever. eu vou tirar essas que envolvem escrita, verificar que o que é o código em si, o algoritmo de Floyd, ele é um código super enxuto. Isso daqui a gente pode tirar, e essa parte daqui nós também podemos tirar. Então, o código em si do algoritmo de Floyd é simplesmente isso daqui, o código do algoritmo lá de Floyd e Washington. Então, nós vamos varrer K, ou seja, os pontos que nós estamos tentando inserir, o I e o J para o início e fim da trajetória. Quando o K for diferente de I, diferente de J e também o I for diferente de J, veremos se passar pelo ponto K é melhor do que a melhor distância conhecida para ir do ponto I para o ponto J. Se isso for menor, nós vamos atualizar qual que é a menor distância conhecida e vamos atualizar aqui a matriz predecessor. Então, isso que é a essência do algoritmo de Floyd e Washington. Nós podemos voltar aqui àquelas linhas, né, para ajudar ali a escrever e validar algumas coisas, mas essa aqui que é a nossa essência aí em termos do código. Então, dessa forma daqui, quando o código é lá executado, nós temos tudo o que vai acontecendo aí ao longo desse caminho, né. Então, isso daqui, vou colocar aqui toda essa parte, nós chegamos lá até o final e daí está lá para pressionar qualquer tecla para encerrar. Então, isso daqui é o básico do nosso código. Aí tem uma parte extra que eu coloquei aqui, que até tem um console.writeline problema, caso alguma situação aconteça, porque sempre quando nós fazemos um código, a primeira coisa que nós precisamos verificar é se encontramos algum erro nele. E daí, aquela mesma ideia que nós fizemos as validações das distâncias, eu vou fazer aqui essa validação. O que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês a maneira como isso está no código, como está ali para apertar a tecla, vou ter que fazer isso aqui até chegarmos ali ao final, mas o final já está bem perto, aqui. Beleza. Só, minhas trajetórias foi uma matriz de lista que eu criei, que tem qual que é a trajetória entre cada um dos pares e pontos. Então, lá entre o 0, 1, está lá 0, 3, 4 e 1. Entre o 0 e 2, está lá 0, 3, 4, 5 e 2. Entre o 0 e 3, é direto, e do 0 para o 3. Entre o 0 e 4, 0, 3, 4. E assim tem para cada um dos pares de pontos que nós temos. O que está sendo realizado aqui é uma comparação de como que ficaria se nós somássemos lá os custos na matriz de distância original. E daí, por isso, que tem aquela cópia matriz de distâncias, para continuarmos tendo salvo em algum lugar a matriz de distância original. Com qual que é o custo que aparece nessa matriz de distâncias, que é aquela que foi alterada ali durante a execução do algoritmo de Floyd-Warsham. Então, se tivesse uma situação de que esse custo total calculado aqui fosse diferente da matriz de distância IJ, seria um problema. E daí, eu até deixo, sempre com um breakpoint aqui, para ver se vai passar por ali. E daí, executando isso, não passou por aqui. Então, isso já dá um indício para nós que esse código está correto, ele está funcionando. Mas esse aqui foi um exemplo. Talvez tenha funcionado até por sorte. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora e gerar problemas aleatórios maiores. E daí, para isso, eu já deixei preparado essa geração aqui de aleatórios. Então, vou descomentar essa geração de matriz de distâncias de forma aleatória. Vou trocar aqui a dimensão para uma dimensão, por exemplo, de tamanho 50. Então, vamos ter agora 50 por 50 pontos. E vou comentar essa parte que era a nossa matriz lá, 6 por 6. Agora, nós temos um universo maior. Não é mais legal ficar escrevendo tudo o que nós estávamos escrevendo. Porque isso consome tempo de execução e nós não vamos mais acompanhar ali essa parte linha a linha direto. Só que vou deixar aqui comentado, porque se ocorre algum problema no código, aí nós podemos voltar com esse processo, talvez com um exemplo menor, para identificar onde está o problema. Então, tudo o que envolve essa parte de escrever alguma coisa no console, eu vou tirar daqui para não precisar... Ele gastar tempo ali escrevendo algo que nós vamos acabar nem lendo. Então, vamos comentar toda essa parte que envolve a escrita no console. Então, isso aqui já é agora... Esses aqui já são da parte final. Isso aqui já representou a parte final. Então, ok escrever, porque já está ali na parte final. Tudo bem escrever isso daqui. Vamos colocar para executar e ver caso tenha esquecido de comentar alguma coisa. Vai aparecer um monte de lixo na tela. Então, apareceu ali um monte de lixo. Tem alguma coisa que eu deixei de comentar, talvez. Ou talvez seja só aquela parte final, mesmo que está... Foi só a parte final mesmo. Então, aqui tem uma coisa legal. Fim do algoritmo. O tempo de execução foi de 5 milissegundos. Então, se nós temos 50 pontos, que nós sabemos as distâncias de conexão direta entre eles, é 5 milissegundos o tempo que foi necessário para conseguir calcular a distância ótima entre todos os pontos. Isso daqui, se finalizar, às vezes é muito mais rápido do que a gente imaginaria que seria. Agora, eu vou fazer o seguinte. Já que é o computador que faz as contas, aí tudo, no lugar de colocar 50 pontos, eu vou colocar aqui 100 pontos. Para não ficar aquele lixo, eu vou até comentar essa escrita final que ele faz de matriz e distâncias e matriz de predecessores. Então, essa parte aqui do que é matriz de distância, matriz de predecessor, vou pegar aqui e deixar comentado também, porque isso daqui acaba escrevendo aquele lixo ali na tela que nós nem analisamos. Então, vamos lá. Fazendo isso daqui, agora, com 100 pontos, esse tempo de execução foi de 14 milissegundos. Então, nós dobramos o número de pontos e esse tempo de execução aqui, mais do que dobrou. Vamos um pouquinho além. Vamos pegar, deixa eu tirar essa parte aqui. Vamos colocar, agora, com 200 pontos. A gente vê o seguinte. Aparentemente, está bem ok o nosso código. Em nenhum caso, caiu aqui nessa parte do problema. Até nem passou aqui nesse breakpoint. Então, todas aquelas distâncias lá, depois, bateram quando foram realizadas. Passamos para 200 pontos, o que era 14 milissegundos, virou 112 milissegundos. Ou seja, se nós dividirmos 112 por 14, nós estamos multiplicando por 8, esse tempo de resolução. Vamos colocar agora, então, dobrar novamente a nossa quantidade de pontos. No lugar de colocar 200 pontos, nós vamos colocar 400 pontos. E o tempo passou ali para 1.058 milissegundos. Se nós pegarmos isso daí e dividirmos lá pelo 112, vai dar 1.058 por 112, 9 alguma coisa. Vamos agora, um pouquinho além, e colocando aqui com 800 pontos. Colocando isso daqui com 800 pontos, demorou mais, demorou lá 6.8 segundos, 6.800 milissegundos. O que a gente vê, essa conta não chega a ser exata, porque tem própria diferença de execução no computador, conforme o momento, as atividades que ele está realizando, mas quando nós dobramos o número de pontos, em via geral, nós vamos multiplicar por 8 o tempo de execução. Isso seria até natural de se esperar, porque o que nós temos aqui, na essência do algoritmo, são três forres encadeados. Então, quando nós dobramos esse número de pontos, vai passar pelo dobro de K, pelo dobro de I e pelo dobro de J. Então, isso aqui fica com 8 vezes mais passagens, nessa parte. Então, nesse caso, nós dizemos que esse algoritmo de Floyd, ele tem uma ordem de complexidade de N³. Então, conforme nós dobramos o número de pontos, manterá lá em 8, em média, o tempo de execução. E com isso daqui, nós fechamos essa parte do que é o algoritmo de Floyd em si. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.